O próximo trem expresso com o destino Jumperi, vai sair da plataforma 8, Língua Guerra. Pega atenção ao fechamento das portas. Jumperi, vai sair da plataforma 8, Língua Guerra. Além de atrasar sua viagem, pode resultar na necessidade de troca de oposição e, como consequência, tirar o trem de circulação. Seja consciente, o trem...